que contribuíram para o aparecimento da chamada quinta geração do cinema chinês nos anos 80. Bem, é importante marcar alguns fatos históricos. Em 1976, morre Mao Zedong e o fim da Revolução Cultural, que vinha acontecendo desde 1966. E em 1978, nós temos a 11ª sessão plenária do 3º Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Esta 11ª sessão plenária é muito importante porque é neste momento que se inaugura uma nova fase na história da China e é uma fase de abertura, abertura econômica liderada por Dan Xiaoping e que vai durar sua primeira fase de abertura até o início dos anos 90. Um período que também promove uma certa liberalização para as artes e o cinema vai se enriquecer não apenas do relaxamento da censura, há também uma nova relação que se estabelece entre o partido, o regime e a produção de filmes. E isso vem a partir de uma gradual privatização dos estúdios, que até aquele momento eram todos do Estado. Então, isso vai gradualmente mudar o panorama do cinema chinês nesta década fundamental.